Bom, boa tarde, bom final de evento. Essa é a última palestra do último dia, na última hora, na última sala. Então, bem-vindos ao fim do mundo. Bom, vou apresentar para vocês um projeto que eu e o meu amigo Tiago Garcia esse rapaz aqui, fizemos, o Tiago Garcia não pôde vir, mas a gente fez um projeto chamado Piratão Juque Vídeo, que nada mais era do que a construção de uma máquina no formato de uma Juque Box, essa de bar, sinuca e outros lugares impróprios. para a exibição de videoarte. Era uma máquina, tinha que ser uma máquina exatamente como a máquina que estava funcionando. Já havia sido prototipado uma Juque Box de videoarte, usando o software e todo o hardware dos mesmos caras que fazem máquina de caça níquel, que também fazem esse tipo de máquina. e eles já tinham feito isso. Primeiro me apresentar, eu sou o Eduardo, entusiasta de Python e de software livre. Tiago Garcia, que é um cara que trabalha muito com redes, esse papo que o Henrique vem falando e tal. E é uma dimensão importante do projeto também. O trabalho em rede é uma dimensão importantíssima do projeto. A gente deveria projetar software e hardware para esse projeto. A gente teria que fazer qual vai ser a máquina que a gente vai usar, como que a gente vai ligar os botões, etc. E essa, inclusive, era uma das maiores preocupações. Vou ligar botão, vou ter que soldar, vou ter que ir para a protoboard. E a gente é do software mesmo. Eu e o Tiago, a gente trabalha muito com o desenvolvimento do software web. E pegamos esse projeto aí, porque seria um desafio interessante nesse sentido também. Pessoas que trabalharam com a gente, lugares onde a gente trabalhou. E essa é a dimensão também importante. Esse é o lugar que eu falo que é a dimensão muito importante. A gente trabalhou em um lugar chamado Curto Circuito, no Rio, que inclusive fechou há um tempo atrás, está em memória. Que era um lugar que a gente fez como se fosse um hackerspace. E a gente fazia um evento, que na verdade acontecia a qualquer hora que você chegasse lá e tivesse aberto, chamado Open Work. que você chegava, sentava e trabalhava. E a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, de conhecer novos projetos. Tem, inclusive, bibliotecas que a gente usou, que era com o cara que estava do lado. E essas coisas. Tem a Moleque de Ideias, que é um lugar em Niterói, do outro lado da ponte Rio Niterói. Não sei se vocês conhecem a região ali. Que é um lugar muito interessante. É uma empresa que tem... Ah, sim. É um lugar muito interessante. É uma empresa que tem vários projetos de software e tal. E, paralelamente com o projeto de software, eles têm projetos para educação de crianças. para aprendizagem. Com tecnologia. E nesse lugar, a gente conseguiu achar coisas que seria... A gente demoraria, sei lá, um mês para chegar um Raspberry Pi, para a gente poder testar. E se o Raspberry Pi não funcionasse, a gente ia usar um BeagleBone. E aí a gente ia ter que usar... Tipo, ficar testando lá. Tinha tudo. E as crianças também, junto com a gente, às vezes, olhando o que a gente estava fazendo, era muito interessante. A gente trabalhando com outras pessoas. E o Filé de Peixe, que é um coletivo que funciona no Catumbi, que, na verdade, foi o nosso cliente. Foi o povo que chegou e falou, não, a gente precisa de um projeto de videoarte. Desse projeto. Que eles já tinham prototipado, inclusive. Bom, vamos lá. No projeto, a gente fez algumas escolhas. Umas acertadas, outras nem tanto. E outras que foram epic fail. Bom, primeiro, escolhemos o Pi Game, porque diz o Pi Game roda no Raspberry Pi, e a gente tem essa vontade de fazer ele rodar no Raspberry Pi. Porém, depois eu conto para vocês, a gente encontra outros problemas. Dá a possibilidade de trabalhar com diferentes mídias, e mais cruas, JPEG, MPEG, a gente tinha que usar vídeo, usar som, usar web, para fazer barulho de moedinha entrando na máquina. Tudo isso, o Pi Game deu essa possibilidade para a gente. E também é uma nova experiência. Como eu disse, eu e o Thiago, a gente trabalhava com web. Trabalha ainda com web. Django, Flash, que usa muito Python. O Thiago, inclusive, já fez projetos em Rails e tal. Então, era uma experiência maneira. A gente podia ter feito em web. Eu já passei por um projeto, que a gente fez um projeto de um totem, que o Jukebox nada mais é do que um totem. Era um projeto de um totem com touch, só que era web, no Flash, que rodava no navegador. Rodava o navegador, modo que eu acho que beleza. Funcionava, que era uma beleza. Mas, fomos para o Pi Game. Outra coisa que a gente usou foi o Copay. O Copay. A gente só usava para manter a quantidade de créditos do sistema. Caso o sistema fosse desligado, o sistema funcionava com moeda, moeda de um real. Funciona com moeda de um real. Então, o cara não pode perder o dinheiro dele, não pode perder o crédito. Vai que o negócio cai, a luz cai, etc. Os créditos são garantidos por esse sistema, que é um sistema de persistência de dados com pico. Que a gente usa... Eu vou mostrar para vocês como é que é usado. É Python puro. Não tem nenhum mandrake no meio do caminho. E era desenvolvido na mesa do lado, como eu disse, no curto-circuito. Aquele rapaz ali de amarelo ali, que é o desenvolvedor do Copay. É a biblioteca que a gente usou, tem usado bastante. Então, o código do Copay é isso. Você cria uma classe que tem um número de créditos zero. E adiciona créditos. Quando o cara bota a moedinha, ele adiciona dois créditos. E aí, adiciona dois créditos. Eu quero persistir isso em memória. Eu lá na inicialização do sistema, inicio com ela, init, persistent, system. E ela já faz isso. Depois eu chamo adicionar créditos do Vault. Eu adiciono os créditos do Vault e tenho mais dois créditos, etc. E isso fica global na aplicação inteira. Onde eu quiser adicionar os créditos. Verdade. Outra opção que essa... Ou talvez não tenha sido tão boa, foi a app que feiu. Que era usar um system ownership. Raspberry Pi, BeagleBone, etc. A gente tentou usar esse sistema. Usar essas plaquinhas de cartão de crédito. A gente tentou usar, só que a gente teve alguns problemas de performance. E acabou usando uma máquina de baixo custo, dual core. Tipo um terminal burro. Mesmo assim, ficou muito melhor do que se a gente tivesse usado o hardware antigo que a gente tinha. Que era uma placa-mãe colada na madeira do Jukebox. Com uma mega de uma fonte. Ou seja, era bem bizarro. A gente conseguiu transformar isso em uma maquininha desse tamanho. E funciona legal. E o Sock também a gente pensou. Está na moda, vamos usar. O que está na moda faz sucesso. E também uma outra coisa de hardware que a gente usou. Foi o MakeMake. Toda a integração de botão que a gente fez. E do moedeiro, que tem lá. A gente fez usando esse MakeMake. Que acabou com a nossa preocupação. A minha primeira preocupação foi. Puta, é esse negócio. Vou soldar. Puta, nada. Esse negócio aqui já vem com um monte de jacaré. Já que você liga no botão direto. Liga o terra e liga o sinal dele no botão direto. E pum, está funcionando. Na verdade é um Arduino com teclas de teclado mapeadas. Para cima, para baixo. Espaço, clique. W. Do outro lado da placa tem W, A, etc. Que a gente usou outros botões. Que além de a gente usar para cima, para baixo. Espaço para os lados, para navegação. Moedeiro tinha uma outra coisa. Tem botões escondidos pela máquina. Para poder adicionar crédito. Cortar vídeo, etc. Porque uma das coisas também que acontece na videoarte. Por exemplo, o Andy Warhol. Que é um artista conhecido por quadros, etc. Nesse jukebox, por exemplo. Tem um vídeo de oito horas dele. Filmando o Empire State Building. E aí chega um cara sem noção lá. Bota oito horas de vídeo. E fica todo mundo esperando para o próximo vídeo passar. Não, né. Tipo. E como está em uma exposição. O cara já passa por ali. Já dá uma olhada. Assiste dez minutos. Já está legal. Ele já pode cortar o vídeo. Era uma coisa que a gente conseguiu fazer. E poupou muita preocupação. Era um negócio que eu... Cara, eu não dormi um dia pensando. Cara, nossa. E no projeto de hardware anterior. Era uma placa. Era uma PCB feita na mão. Assim, o cara tinha feito uma PCB na mão. Ligado no PS2, na entrada de teclado, aquela antiga. E, pô. Eu pensando. Puta, vou ter que fazer um negócio desse de novo. Eu até já fiz uma vez de imprimir. De imprimir placa de cobre e tal. Mas, pô. Isso demora um dia para você fazer. Tipo. Isso você está com o troço projetado. A gente não tinha nada projetado. E a gente conseguiu resolver com isso. Bom. Sobre o Pygame. O Pygame. Além dele ter esse negócio das mídias e tal. A gente teve que criar com um MVC para o Pygame. Tipo. A gente tem uma view lá. Que vai renderizar as coisas na tela. Mas tem uma série de controles. Que em determinados contextos diferentes. Se está tocando vídeo. Não está tocando vídeo. Para cima faz isso. Para baixo faz aquilo. E a gente criou isso. Colocou um loop de eventos. Como dizem. Criamos um loop de eventos ali. E cadastrava as views. As views controles. Nesse loop de eventos. E eles têm métodos para receber. E enviar eventos. Para se comunicarem. São diferentes controles. E tal. A gente tem dois controles masters. Que a gente inicializa. A gente tem o manager. O loop de eventos. O vault. O modelinho lá. Dos créditos. Que é o cofre de créditos. E a lista de vídeos. Que a gente consegue. Mexer com todos eles. Mexendo com esse loop de eventos. Que não é um loop de eventos assíncrono. Nem nada disso. É um negócio que. Ele vai ficar passando ali. Toda hora. E vai ficar olhando. Está desse jeito. Faz isso. Está desse jeito. Faz aquilo. Vai mudando o estado. A gente tinha vídeos. Que a gente organizou. No sistema de arquivos. Eles deram um HD externo. Para a gente. A gente plugou o HD externo. Está lá no barra MNT. Aí é letra, artista e vídeo. Isso já organiza muito bem. Não precisa. Não tem nenhum mistério. Na verdade. Esse projeto inteiro. Não tem nenhum mistério. E uma fila de vídeos. Bom. A gente fez todo o projeto. Eu achei muito importante. Muito legal. Que a gente pegou o projeto. Totalmente. Em rede. Foi um cara. Que estava viajando para a Alemanha. Chegou e falou. Cara. Eu tenho um projeto aqui. Que eu. Na verdade. Estava fazendo. Não entreguei. Estou passando para vocês. A gente foi na Moleque de Ideias. Foi no. No curto circuito. Vai no. Vai no. Filé de Peixe. Lá no PAC. Que eles chamam. Plano de Arte do Catumbi. E fizemos todo esse projeto. Ficou muito legal. A gente expôs esse projeto. No. Arte Rua. Que no Rio de Janeiro. Existe um evento de venda. de obras de arte. Que é um evento. Não é uma exposição. É um evento de venda de obras de arte. Chamado Arte Rio. E existe um evento alternativo. Chamado Arte Rua. Onde essas coisas mais modernas. São apresentadas. E a gente ficou lá. Exposto com um monte de grafite. E etc. Num galpão. Na Gamboa. Que é uma coisa bem hipster. Digamos assim. No Rio de Janeiro. Um lugar bem hipster. Bom. Esse foi o projeto. Em geral. Não tem nenhum. O projeto está no Beat Bucket. Do Tiago. A gente não fez. Não tem nenhum. Nenhum. Segredo. Está tudo lá. Tem muita coisa para ser melhorada. A gente. Por exemplo. A gente ainda não fez. Todos os sonzinhos. Que tem que tocar. Porque faz. Plililim. Quando entra a moeda. Faz. Quão. Quão. Quando o cara não tem crédito. Tenta mexer no negócio. Ou seja. Um monte de sonzinho. Que a gente tem para fazer. A gente está melhorando o software. A gente quer fazer ele rodar no Raspberry. Inclusive o rapaz ali. Apresentou uma palestra sobre o Raspberry. Se puder ajudar a gente. Vai ser bem legal também. E temos isso entregue. E com cliente satisfeito. É o que a gente faz. A gente faz o software. A gente desenvolve em rede. Trabalhando em rede. Se organizando em diversos lugares. É meio nômade o nosso trabalho também. Por exemplo. Quando eu digo. Ah. Tinha três lugares ali para a gente ir. Um lugar era em Niterói. O outro lugar era no Catumbi. Que é. Tipo. Meio. Tipo. Teve uma vez que eu peguei um táxi para ir para o Catumbi. O cara falou. Você vai comprar droga? É. E tipo. No meio do centro da cidade. Sabe. E é um trabalho que é muito legal. Fazer um trabalho nômade. É muito legal. Trabalhar com arte e tecnologia. É uma área que eu estou. É. Entrando agora. Tipo. Estou com outros projetos. É. Ligados com artistas. Aí. Projetos web. Projetos web também. É. É uma. É um lugar. É. É uma área que você vai. Pô. Trabalhar legal. Assim. Vai. É. Ficar satisfeito com o que faz. Né. Oi. É. Tipo. Eu não ganho mina. Que eu estou há nove anos namorando. É. Há dez anos enrolando. Mas. É. Tipo. É um lugar legal. Tipo. Você não. Os ritmos são diferentes. Na área de arte e tecnologia. Tipo. Eu e o Henrique. A gente também já trabalhou com outro pessoal. Que é mais ligado à arte. É bem bagunçado. Bem louco. Se você não tiver foco. E acho que isso. Os caras aprendem isso com a gente. Né. A gente aprende essa. A gente aprende a entender essa loucura também. Né. Que é muito doido. Tipo. Muito bom de trabalhar. Né. É. E. Pô. O negócio aqui. Tipo. Não é. Um rio de dinheiro. Flutuando. Né. Mas. Dá pra. Dá pra ser. Dá pra ser feliz. Dá pra. Ganhar um dinheiro legal. Não é um negócio assim. Ah. Você vai. É. Não é trabalhar pra IBM. E acho que essa é a nossa posição. A gente não veio aqui pra trabalhar pra IBM. A gente veio aqui pra. Fazer projetos que a gente pode. É. Resolver os problemas das pessoas. Mudar as coisas. Por exemplo. Eu acho que a gente dá um acesso maior. É. As pessoas ao trabalho de videoarte. Por exemplo. Que é um negócio super fechado. Também. É. A gente traz outra. Outra discussão sobre pirataria. Tanto aí o nome. Pirataria. É. Piratão Jukebox. É pirataria o que é feito ali. Só que é pirataria dentro da arte. Por exemplo. O Andy Warhol. O Elliot Sica. Poderiam vender. Quando eram vivos. As latas de filmes deles. Eles vendiam a. Sei lá. O equivalente a 5 mil reais hoje. E a gente tem hoje. Esse acervo. Onde as pessoas podem ir. Numa exposição. Achar o acervo. Botar uma moedinha de um real. Ao invés de ganhar. Pagar 5 mil reais. Pra ver um vídeo só. Ela vai botar um vídeo. Vai botar uma moeda de um real. E vai ter. 800 vídeos pra assistir. Né. E. Tipo. Esse é o acesso que a gente dá à cultura. É. Bom. Se vocês têm algumas dúvidas. E. É. Eu. Eu vou fazer duas perguntas. Sim. Primeira. Mais objetiva. Queria que tu pudesse. Se puder falar. Um pouco mais. Assim. Qual foi o principal problema. Que vocês viram. Fazer essa implementação. Raspberry Pi. Que fez. Mesmo. Cair fora. E. Em segundo. Fiquei curioso. Fiquei curioso. A gente tem. Primeiro respondendo a segunda pergunta. A gente automatiza. A gente usa. Ubuntu. Né. A gente usa um. Um Ubuntu desktop mesmo. Que a gente secou ele. Enxugou ele todo. Colocou um supervisor. Que inicia o. 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 Pygame. Inicia o. O nosso software. Em tela cheia. Né. Aquela configuração do. Pygame fullscreen. Inicia o software em tela cheia. Pronto. Né. É. O supervisor tem a coisa boa. Tipo. Sei lá. Talvez a gente fez um software que é uma merda. O negócio não funciona. Mentira. Tipo. As vezes. Tipo. A luz cai. Etc. O supervisor. Cuida desses problemas pra gente. Né. E a primeira pergunta. Sobre o Raspberry Pi. É. A gente teve um problema em relação a renderização de vídeo. Né. É. Que a gente. Foi. Tipo. Analisando. E tipo. A galera não. A gente foi. Pô. Olhando na comunidade. Raspberry Pi. Que também trabalha um pouco com Pygame. Né. Eles. Usam bastante Pygame também. É. Eles falaram. Cara. Não consegui resolver o problema de renderização de vídeo. Ele começa a renderizar o vídeo lentamente. E o negócio começa a ficar muito louco. Né. Ainda mais quando você tá trabalhando com essa modelagem. Tipo. De controllers e tal. Que aí você começa. Não é assíncrono. Então você tem. O vídeo tá rodando lento. Você tem um controller do vídeo. E as vezes se o vídeo voltar. Você tem que mudar alguma coisa no controller do vídeo. Então tipo. Tipo. Você começa a gerar uma fila de tarefas imensa. Né. Por causa de um pequeno problema. Você chegou a experimentar diversos. Diversos. Modelos. Diversos tipos de vídeo. Porque eu vi que você tá usando o MP4. Não. O MP1. O MP1. O MP1. No Pygame. Só é aceito. Pra gente ter a flexibilidade que a gente teve. De aumentar a janela. Diminuir a janela com o vídeo. De. De tudo isso. A gente pensou em usar o VLC. Que a gente poderia usar qualquer formato de vídeo. É. Para as próximas versões do Pygame. Que não se sabe quando vão sair. Para as próximas versões do Pygame. Ele já vai embutir um back-end VLC. Né. Mas agora não. Ele tem um back-end SDL. Que é o SMPEG. Que só toca o MP1. Né. E a gente. Tipo. Converteu tudo para o MP1. E. Funciona bem. A segunda pergunta. É. Você pensou em dar uma olhada no Kiwi. Para usar com isso. Em vez do Pygame. Sim. Olhei o Kiwi. Só que o problema é que a gente iniciou o projeto. Pensando em rodar ele no Raspberry. O Kiwi tem o mesmo problema do Pygame. Na verdade. Para o Raspberry. Por exemplo. Hoje. Para a máquina que a gente tem. Né. Não teria problema nenhum. A gente usar o Kiwi. Inclusive. Se. Futuramente. A gente quisesse. Fazer um. Um projeto com touch. Essas coisas. O Kiwi. Ajudaria a gente bastante nisso. Mas como a gente queria usar o Raspberry. É. A gente pensou primeiro o Pygame. E. O Kiwi. A diferença. O que é melhor do Kiwi. Inclusive. Em relação ao Pygame. É que o Kiwi fala. Diretamente. Olha só. Não funciona no Raspberry. Pronto. O vídeo não funciona no Raspberry. Acabou. Tá bom. É em cima do Pygame. O Pygame roda no Raspberry. E tal. Mas. Eles dizem. Tipo. Não. A gente está aportando. Eles tem até um. Um crowdfunding lá. Para fazer isso. Para aportar. O Kiwi para o. A RM. Do Raspberry. Mas. Não rolou. Ótima palestra. Inclusive. Fizeram a pergunta que eu ia fazer. E é justamente isso que eu ia falar. O Kiwi. Não roda. No Raspberry Pi. Pelo menos. Até então. Mas. As duas fundações. Tipo. Conseguiram. Já. O que eles queriam do arrecadamento. E eles estão portando. Foi. O Raspberry Pi. Eu até troquei e-mail com o cara. Tipo. Eu botei dinheiro no crowdfunding. Para poder rolar a parada. Legal. Tipo. Lógico. E. Me mandei um e-mail para o cara. Falei. Cara. Olha só. Se você precisar de ajuda. E tipo. Faltava um mês. Para a gente começar a fazer o projeto. E tal. Se você precisar de ajuda. Eu tenho um mês. Para trabalhar com você. Cara. Ele. Tipo. Ele falou. Pô. Não. Isso ainda vai demorar. E tal. Ele estava resolvendo outros negócios. Mas tranquilo. Legal. Aí tipo. Minha pergunta. Realmente. Essa parte de renderização. Como você está utilizando. O processamento. O Raspberry Pi. Em cima da GPU. Mas ele tem. Nessa parte da renderização. Ele. De repente. Estava usando o processador. Que é 100 MHz. De repente. Uma solução. De você tentar renderizar. Em cima da GPU. Poderia até funcionar. Pois é. Eu nunca fiz. Sinceramente. Mas. De repente. Uma dica. E. Tipo. Você já testou. Outras soluções. Mais bombadas. Tipo. O PC do Hino. Ou então. Big Bone Black. Que tem Flash. De giga de hunt. E outros. A gente testou. Essas opções. Mais bombadas. E tiveram o mesmo problema. Porque me parece. Que tem um problema. Que não é nem do Pygame. É do SDL. Com esses processadores. ARM. Que não está. Não está bem solucionado. Ainda. E. Tipo. Esse. Talvez. O trabalho do. Do Kiwi. Ou. O trabalho no Pygame. Etc. Talvez. Esse trabalho. Faça com que. A renderização de vídeo. Nesses. SO6. Fique muito melhor. Para. Diversas outras coisas. Não só para. Essas próprias. Bibliotecas. E de repente. Até uma solução futura. O Intel Duíno. Que ele vai ser com dual core. Entre outros. Sim. Aí já facilita. É. A gente olhou o Intel Duíno. O Madrigor. O cara está querendo fazer. A gente olhou o Intel Duíno. Só que a gente tinha um prazo para o projeto. Isso é uma coisa que. E eles não. Matou. Porque se a gente tivesse. Na moleque de ideias. A gente sabe de todos os crowdfundings. De todos os SOCs que existem. Sabe. E. A gente olhou o Intel Duíno. Falou. Puta. Irado. Não sei o que. Só que a gente olhou. Vai demorar ainda. Tipo. Um ano. Alguém? Fazer uma pergunta? Como é que foi a repercussão disso lá? Tem gente querendo fazer uma versão nova da parada. Do que? Na moleque? Não. Do piratão mesmo. Do pessoal de arte e tal. É. Bom. A repercussão. A primeira repercussão. Na verdade. Ainda era com software hardware antigos. E tal. Que acham a ideia muito boa. Mas tem também uma repercussão fora da arte. Que é. Por exemplo. Na moleque de ideias. O pessoal agora entende. Como que você pode criar a jukebox. Criar uma jukebox de baixo custo. Tanto que o nosso. A gente não desistiu de fazer a coisa rodar no Raspberry. A gente está trocando e-mail com os caras lá. E tal. A gente não desistiu disso. Porque a ideia. Como tem aquele projetinho do arcade. Sabe. Do Raspberry. A gente fazia um jukebox daquilo ali. Com aquilo ali. Tem várias coisas. Tipo. A repercussão. Na videoarte. No caso. Se. Você espera que ela seja negativa. Em relação a copiar vídeos de outros caras. Porque isso. Acontece. Na verdade. Isso está dentro do mercado de arte. É como se você pegar. Você faz um desenho. Eu corto o seu. Você pode vender o seu desenho. Mas eu corto e colo o seu desenho. Num quadro meu. Entendeu. Isso é aceito. Na comunidade. É igual copiar código com crédito. Eu copiei código? Não. É igual copiar código com crédito. O cara recortar a arte. Botar em outra coisa. É igual você copiar o código. Sim. É. E botar o crédito do autor. Valeu. Né. Ou fazer uma palestra e falar que o cara está ali. Não. Eu tinha uma última coisa para falar. Eu acho que o Felipe também falou sobre isso. Ali. Aqui. Está o Tiago. Eu. E ali tem uma fita preta ali. Eu, quando saí do Rio de Janeiro, estava... O pau estava quebrando no Rio. Com os professores. E essa é a homenagem que eu posso deixar para eles. E falar para vocês. Acompanhem isso. Porque é um problema sério, assim, que a gente está passando no nosso estado. Só agradecer. Mais alguma pergunta? Aplausos.